permite gravar. Que raiva! Bom, começou a gravar quando a Gessiane caiu. Pessoal, se você entra com uma configuração que não permite gravar, na hora que eu começo a gravar, a pessoa cai da reunião, tá? Isso já aconteceu com a Ingrid, já aconteceu com a Ingrid, agora ia acontecer com a Gessiane. Ele avisa que ele vai remover a Gessiane da sala, tá? Então, eu só avisando que se você for removido, é por causa que iniciou a gravação. Não configurem para proibir gravação, porque se você configura assim, na hora que eu ponho para gravar, você cai automaticamente. Pode falar, Leonardo. Professor, quantos de cada ganham a medalha? Não, não foi medalha ainda, foi classificação para a fase de correção. Eu sei, professor. Não sei, mas tem muitas medalhas. Deixa eu te falar uma coisa, você... Você... Tá em que série? Professor, no metade do ano passado eu estava no sétimo, nessa metade do ano eu estou no oitavo. Entendi, entendi. Tá certo. Eu estava confuso, porque você fez pelo nível 1, né? Então, por isso. A maioria das Olimpíadas você tem que fazer, viu? Pelo nível da série que você vai iniciar o ano, entendeu? Então, você tem que tomar cuidado, porque a partir de janeiro, se você fizer pelo nível... Apesar que não muda de nível. Como é, por exemplo? Canguru. Canguru, não sei. Mas dependendo da prova que você fizer, você pode ser desclassificado por isso, tá? Porque o que vale é o ano que você inicia. Isso está na maior parte dos regulamentos, tá? Então, você não pode... Se você está no oitavo, mas você começou o oitavo ano passado, pelo menos janeiro. Dependendo da Olimpíada que tiver em janeiro, você vai ter que fazer como se fosse do nono ano. Mesmo sendo oitavo, tem que ver o regulamento, tá? Ah, tá. Mas eu seria desclassificado desse canguru? Canguru não dessa manda caru? Não, não. Acho que não. Acho que não. É porque até na OBMEP, o próprio professor de matemática da escola falou isso. Então, na OBMEP você fez pelo oitavo, não foi? Não, pelo sexto e sétimo. O professor da escola disse que é sexto e sétimo. Ele entrou em contato com a OBMEP. Ah, então entrou em contato com a OBMEP. Beleza. Entendeu? Mas eu acho... Ah, bom, sei lá. Tem Olimpíada que tá escrito no regulamento, a OMU. Se você fez a OMU pelo nível... Ah, não, mas a OMU não tem nível. A OMU é o seguinte, o aluno que tava no nono ano, no ano passado, e foi o primeiro, é desclassificado se fez pelo ensino fundamental, entendeu? Tá no regulamento da OMU. É, então. E tem um monte de gente de Curulipe que passou com a mesma nota. Corro isso de um ter passado pro outro. O Bruno, você fez a manda caru? Bruno Fuentes. Eu não entendi porque você não passou pra segunda fase. Mayara não passou. O Marcos Paulo não passou. Mas Curulipe foi todo mundo com a mesma nota, né, Mayara? Se fosse o Olimpíada, eu desclassificava todo mundo se as notas fossem idênticas. Desclassificava todos. Porque não tem cabimento várias pessoas tirar a mesma nota se errou as mesmas questões. Eu eliminava todos. E não ia querer nem saber. Não ia dar nem argumentação. Eu ia fazer um modelo de probabilidade. Se fosse inferior a 0,1%, eu desclassifico todos. Eu faço assim, eu analiso. Se você tem uma chance menor que 0,1% de chance daquilo que acontecer, é impossível. Menos de 0,1%. Eu desclassifico todos. Eu já fiz isso no OBMEP, de desclassificar uma sala inteirinha. Não deixei ninguém ir pra segunda fase e não quero nem saber. Escolaram. Professor Banana deixou os alunos colar. Entendeu? Aí o que acontece? Um colou do outro. E aí isso prejudica os outros alunos da escola. O que eu fiz? Desclassifiquei a sala inteira. Do primeiro ao último aluno. Entendeu? Eu fiz análise de probabilidade. A chance deles não ter colado era 1 em 1 milhão. E isso acontece em concurso público. No nível 1, vários alunos nossos passaram, Mayara. No nível 2, o pessoal de Corulipe, a cidade da Rita, e a Rita não está naquela lista, a nota dela é maior, eles tiveram tudo nota idêntica. Então o pessoal de Corulipe ocupou 20% das vagas. Só de Corulipe, tudo da mesma escola. Então eles tiraram muitas vagas de vocês. Igual aqui no Instituto Federal do Sul de Minas. Tiago Labanca, o melhor aluno do Podemos, melhor assim, mais frequente, desde o começo, que tem nove medalhas de ouro, não foi para a segunda fase do BMEP no Instituto Federal. Nove. Aí o que acontece? Tem aluno que colou, tirou 20 e foi para a segunda fase do BMEP. Juro para vocês, se esses caras não forem fazer a prova presidencial, minha vontade é ligar na casa deles e chamar de filho da puta para cima. Porque eles tiraram a vaga do Tiago. Então eles têm obrigação de fazer a prova. Então, se não for, eu juro para você, eu vou ligar, eu acho que eu vou ligar e vou chamar de filho da puta para cima. Tirou a vaga do Tiago, que eu estou estudando com o Tiago presencialmente, estudei nas férias inteiras, aí o Tiago não foi para a segunda fase. Aí o aluno pega e não vai? Se não for, eu vou cair matando no aluno. Entendeu? Porque, não. Mel, agora colou, vai fazer a prova. Se não fizer, eu vou ligar e vai ouvir bosta de mim. E vai ouvir bosta. Entendeu? Porque já escuta quem vai... Só que assim, não vai ouvir bronga, não. Vai ouvir ofensa. Vai ouvir ofensa. Porque tirar a vaga de uma pessoa que eu estou estudando, eu estou estudando com a pessoa muito, ele tira a vaga da pessoa para poder não a fazer? Pelo amor de Deus. Entendeu? Não, o BMEB já foi classificado. Então, Rita, por exemplo, na tua cidade, Coruripe, teve acho que 15 alunos que tiraram a mesma nota na Mandacaru. Então, no caso da Mandacaru, é um pouco diferente do BMEB. Mas se eles colaram, fizeram uma prova do outro, copiar do outro, eles tiraram a chance de muitos dos nossos fazerem. Entendeu? E o pessoal da Mandacaru não tinha previsão regulamentar para fazer isso. No Olimpimate, eu desclassifico sem dó. Se eu ver que um copiou do outro, assim, descaradamente, for prejudicar o total, eu vou desclassificar. Não aconteceu até agora, tá? Até porque com três, quatro questões, é muito difícil acontecer. Eu quero... Professor... Oi. Eu vou mudar de assunto aqui rapidinho. Pode mudar, eu vou mudar também. É que eu tinha perguntado sobre as medalhas de cada nível, quantos que vai ser. Eu vi a tua mensagem, o chat. É, 30 medalhas de ouro, 42 pratos e 57 bronze para cada nível. Praticamente, quem foi para a segunda fase já é medalhista. Então, Ana, se você souber de alguém que foi para a segunda fase do BMEB, você fala sobre o dever da pessoa que ela tirou vaga de quem está estudando comigo desde o ano de 2016 para ser o primeiro colocado da coisa e leva aquilo muito a sério. Pessoas que passam o ano inteiro estudando para o BMEB, pessoa que grava vídeo para o BMEB, eles tiraram a vaga dela, dele. Então, se eles não for fazer a prova, eles vão estar sendo canalhas com uma pessoa que leva aquilo a sério. Ninguém mandou eles ir lá e copiar a prova inteira da internet. Então, agora, beleza. Copiou a prova da internet e agora leva a sério. Tá? Bom, pessoal, eu quero entrar no Olimpimate e eu quero pedir encarecidamente para vocês, encarecidamente, façam a Olimpimate Junior. Façam a Olimpimate Junior, pessoal. E faz o Olimpimate. Eu gasto muito tempo para fazer isso. Sabe o que é o pior? Eu tenho que mandar mensagem privada, aluno por aluno. Isso está me desgastando. Hoje, eu estou com a garganta infeccionada. Tá? Hoje, eu estou com a garganta infeccionada. Então, o que aconteceu? Ontem, eu não fui dormir tarde, fui dormir uma e meia. E eu fiquei na cama, hoje, até duas e meia da tarde. E levantei para mandar o cartãozinho do pessoal da Olimpíada de Ciências amanhã. não tinha preparado as aulas de amanhã. Pessoal, presta atenção aqui. Não tinha preparado as aulas de hoje à noite. Então, eu estou numa correria muito grande. E o pior, eu tenho que passar horas mandando mensagem privada. Cara, pelo amor de Deus, vai lá e faz. Sabe? A gente tem que ficar debatendo com os alunos. E uma das coisas que eu escuto a pessoa falar é eu não tenho tempo. Isso me irrita profundamente. porque se você... Claro que você tem tempo. Você não pode não ter tempo naquele horário. Vamos supor, amanhã. Você tem um monte de coisa. Você pode não ter tempo amanhã. Isso é normal. Isso acontece. Amanhã eu não tenho tempo. só que não existe um aluno não existe um aluno que não tem tempo. Ele pode não ter tempo naquele horário. Não é possível. Todo mundo tem tempo. É só se organizar bem. Entendeu? Sabe por que a maioria dos alunos sabe por que a maioria dos alunos acha que não tem tempo? Porque eles querem se divertir. Eles querem maratona a série. Eles querem ir passear. Eles querem jogar Free Fire, Minecraft, LoL, Counter Strike. Eles querem ir junto com os amigos se divertir. Eu não tenho tempo porque ele quer ter tempo para divertir. Acontece que eu também quero. Eu também quero. Sabe? Eu estou louco para ver a nova temporada de The Walking Dead. Porque diferente do povo que acha que o Walking Dead ficou uma bosta, eu ainda gosto. Eu adoro o Walking Dead. Eu quero ver o Walking Dead. Eu não consegui ver até hoje o Walking Dead. Porque eu não tenho tempo. Sabe? Eu estava querendo sair para passear. Eu não tenho tempo. Então por quê? Porque eu tenho que trabalhar. Professor, aí talvez alguns de vocês serem parentes de professor, professor trabalha 12 horas por dia. Tá? Tem gente que é... Tem gente que trabalha 8 horas por dia. Os pais de vocês trabalham no mínimo 8 horas por dia. E ainda cuidam de casa. Então, vai ser assim a vida de vocês. Vocês vão trabalhar 8 horas por dia e ainda vão cuidar de casa. Então, não pode achar que não tem tempo. Se não, depois você não consegue viver a vida adulta. Então você vai sofrer a vida adulta. Então você tem que se disciplinar a se organizar. Eu não faço o que eu quero. Eu faço sim. Eu tenho que ter hora de lazer. Mas, ó, você... Eu duvido que vocês duram mais de 8 horas por dia. Se dorme mais de 8 horas por dia, tem alguma coisa errada. Mas se você dorme... Dormir um dia mais de 8 horas, ok. Hoje eu estava passando mal, eu dormi 13 horas, tá? Mas vocês dormem no máximo 8 horas por dia. 8 horas é muito. Que para a saúde da pessoa é 7. 6, 7. Mas você dorme 8 horas. Se você dorme 8 horas por dia, 8 horas por dia... Eu vou falar sobre isso já, Guilherme. Se você dorme 8 horas por dia, o que está acontecendo? Você tem 16 horas livre. 8 horas é para você trabalhar. Essas 8 horas para você trabalhar, não é trabalhar no supermercado, não é trabalhar na feirinha, não é trabalhar... Não! É 8 horas para trabalhar estudando. Então, é seu trabalho estudar. 8 horas. E estudar pode ser outras coisas. Estudar piano, estudar música. Estudar uma coisa que você quer também. Entendeu? Às vezes você quer estudar uma coisa que você gosta. Você quer estudar arte? Vai estudar arte. Você quer praticar futebol? Vai praticar futebol. Então, vai ler. Ler também, entra aí. Você vai ler alguma coisa. Certo? Então, essas 8 horas... Essas 8 horas por dia... É metade do teu dia. Tá? É metade. Então, nessa metade do teu dia, você tem que dedicar a trabalhar. No final de semana, você descansa. Tem final de semana que os pais de vocês também trabalham. Não sei se também, igual nesse domingo, teve a Aldoim. Eu estou evitando marcar as coisas sábado e domingo. Quando voltar presencial, não vai ter jeito. Eu vou ter que marcar sábado. Mas eu estou evitando marcar. E aí, se organizem para trabalhar para 8 horas por dia. Trabalhar estudando. Tá? É o trabalho de vocês. As outras 8, você faz o que você quiser. Joga Minecraft, joga Free Fire, vai no CS. Entra no WhatsApp para paquerar a paquerinha que você tem. Sai para a rua. Dá uma volta. Vai jogar futebol. Nas outras 8 horas. Tá? Então, pessoal... Vamos parar de... Eu falo, às vezes, você dispersa. Então, eu não estou vendo o chat que eu vou falar o que o Guilherme falou. Eu fixei aqui. Então, não estou vendo o que vocês estão me falando. Então, dedica horário a trabalho. Então, você tem tempo, sim. Todo mundo tem tempo. O Guilherme falou o seguinte. Eu não me inscrevo nessas Olimpíadas porque não me vejo sendo medalhista e tal. Porque essa não é a minha vibe. Entrei nesse curso para aprender matemática, para entrar no IEF e recuperar meu tempo que perdi nesses dois anos. Bom, não vou ler o resto para não comprometer. Tá. Deixa eu falar uma coisa. Primeira coisa. Você tem que aprender matemática não é só para o IEF. É porque saber matemática é básico para a cidadania. E você vai entrar no IEF, você vai precisar continuar estudando matemática, Guilherme. Então, matemática, você vai estudar para entrar no IEF e estudar o resto da vida. Para você fazer vestibular, para você fazer ENEM, para você fazer concurso. E para você exercer a tua cidadania de forma plena. Então, você está certo. Você está fazendo esse curso para aprender matemática. Mas, eu quero te alertar uma coisa. Essa não é a minha vibe. Esse é um discurso errado de muitos alunos. Por exemplo, matemática não é vôlei. Vôlei não é a minha vibe. A primeira vez que eu fui tentar fazer uma manchete, eu quase arrebentei meu pulso. Porque eu sou um molenga. Entendeu? Jogar o hotel, aquele joguinho de trabalho. Matemática não é o hotel, aquele joguinho que eu falo para você jogar. Matemática não é pintura. Entendeu? Matemática é uma coisa básica. Então, matemática é para todo mundo. Não é para quem gosta. Eu não gosto de matemática. Isso é uma coisa absurda. Entendeu? Tem gente que fala que eu não gosto de tomar banho. Tem gente que pode não gostar. Eu adoro tomar banho. Eu até mando mensagem, às vezes, áudio para vocês quando eu estou no banho. Entendeu? Só que tem gente que não gosta. Mas tem que tomar banho do mesmo jeito. Entendeu? Não tem jeito. Você vai ter que tomar banho. Então, não tem jeito. Então, esse negócio de vibe, não tem essa. Matemática é básica. E eu não estou falando, Guilherme, para você fazer Olimpíadas avançadas. Eu estou mandando para vocês fazer Olimpíada mínima. Olimpíadas tipo a Mandacaru e a UIN, que são Olimpíadas de nível fácil. É nível do Instituto. Entendeu? É, isso é um absurdo. Eu sou de humanas. É uma coisa fora do comum. Entendeu? Então, por que no vestibular de humanas cai matemática? É uma coisa sem cabimento. Entendeu? Então, viu, Guilherme? Esse negócio de vibe não tem nada a ver. Tem que fazer Olimpíada. E não sei se vocês sabem. A Olimpíada de matemática, ela serve para te incentivar a aprender. Não é só de matemática, não. Você tem que fazer Olimpíada de qualquer coisa. Geografia. Pode ver que eu pus Olimpíada de ciências, para vocês fazerem. Eu não me meto em Olimpíadas diferentes para não fugir muito do Podemos, tá? Mas, às vezes, eu já divulguei lá. Ó, Olimpíada de geografia com a inscrição aberta. Só um minuto, Lucas. Olimpíada não sei do que com a inscrição aberta. Então, Guilherme, não sei se Guilherme ainda está aí. Faça tudo quanto é Olimpíada que aparecer. Eu não estou falando para você fazer uma Olimpíada fodida. Estou falando para você fazer uma Olimpíada fácil, tá? Essas Olimpíadas fáceis é aprender para o IEF. Então, se você faz uma Olimpíada, você não vai estar aprendendo para ser um olímpico. Tem gente que acha que fazer a Olimpíada de matemática é igual participar de uma Olimpíada de vôlei, de skate. Aqui, o Muzambim tem aula de canoagem. Inclusive, aquele medalha de ouro de canoagem citou um rapaz de Muzambim como sucessor dele. Esse menino saiu de Muzambim e foi morar em Capitólio. O Gabriel ou alguma coisa, não sei se vocês conhecem ele. Eu lembro dele da escola. Então, o Gabriel pode ser o futuro campeão olímpico de medalha daqui de Muzambim. Matemática não é assim, entendeu? As coisas que eu estudo com o Tiago Labanca, que é avançado. As coisas que o Leonardo Maldonado, que nem vem nos meus cursos, estuda. Eu sei, depois eu falo sobre o Impílio Linguístico. Então, essas coisas aí são coisas para todo mundo fazer. Você está aí, Guilherme? Então, isso que eu acho que você não entendeu o que eu falei. Entendeu? Exatamente o que eu falei é para tirar essa questão. De achar... Eu acabei de falar da canoagem, do vôlei. Eu falei da pintura e eu poderia ter falado de cozinhar. Entendeu? Igual o Gabriel. O Gabriel foi lá para a canoagem. A canoagem é a vibe dele. Mas matemática não se aplica nisso, Guilherme. Isso é conteúdo básico. É a matéria que você mais tem aula. A matéria que você mais tem aula na vida é de matemática. No ensino médio, matemática é a maior carga horária. Só para você ter uma ideia, até uns cinco anos atrás, no ensino médio, sem nenhuma matéria você tinha quatro aulas. Era no máximo três. Matemática tinha quatro. Era a única matéria com quatro aulas por semana no ensino médio brasileiro era matemática. Agora eles igualaram matemática e português. Mas matemática... Depois eu falo, Bruno. Já divulguei no início. Mas então... Vocês estão me ouvindo? Travou? Travou? Eu estou ouvindo. Está ouvindo. Então, Guilherme, não pode... Estou ouvindo nada. Você está ouvindo ou não está? Não. Então... Vocês estão ouvindo? Eu estou ouvindo. Eu não tenho o computador, Emily. Emily não, Alanis. Então... Agora foi. Viu, Guilherme? Não pode pensar assim, tá? Que a minha vibe é tal coisa, eu não vou fazer. Não é para você aprender matemática, você ser matemático. Isso eu já estou fazendo com o Thiago Labanca. Podemos ter um curso chamado Rumo ao Ouro. Entendeu? Então, o Bruno Fuentes, que está aí, com ele eu vou aprender a estudar matemática avançada. Matemática avançada, você não está estudando essas coisas. Não tem boizinhas aqui, não. Essas coisas de estudar é básico. É uma manda-caruma, Olimpíada de matemática, para quem quer fazer matemática. Nem o LimpiMate. Então, eu quero que vocês façam o LimpiMate. Vocês vão entrar no site do LimpiMate. Tem que vir nessa engrenagem, inscrever. E vai lá e faz, pessoal. Pelo amor de Deus. Tem dois desafios abertos. Vai lá. Clica no desafio. Clica no desafio. Vai continuar. E resolve as questões, pessoal. Pelo amor de Deus. Vai lá e resolve. Olha, é uma questão. Olha para você ver, Guilherme. Questão tipo IF. Questão tipo IF. Apesar que o IF não pediu nada de vista até hoje, mas é uma coisa que poderia cair do IF. Questão 3. Questão tipo IF. Questão 4. Você vai estudar lá no IF quando você entrar. Sistema de numeração. E aqui é uma questão dissertativa que é muito simples, entendeu? Que é uma questão de paridade, tá? Então, vai lá e faz, pessoal. Não deixa de fazer. Termina essa aula. Já vai lá e entra. Eu, olha... Vocês têm ideia do tempo que eu gasto para elaborar isso aqui? Isso aqui não é copiado da internet, não. Se você for no Braille, você não vai achar essas questões. Porque essas questões eu que criei. Não tem no Braille. Pode procurar. Só se alguém pôr no Braille. Aí vocês me avisam que eu vou desclassificar. Mas não tem. Vocês têm que fazer. É inédita. Eu que elaborei. A questão é minha. É inteiramente minha. Entendeu? Eu gasto muito tempo. Isso aqui é uma hora para fazer. Entendeu? Então, façam essa questão. Façam o LimpiMate. E também, eu pedi para vocês fazerem o BRL. O BRL vai ser no dia 10, sexta-feira que vem. Tá? Então, anotem aí. Sexta-feira, dia 10, vocês vão fazer a OBRL. Tá? Que dia que é o torneio Meninos da Matemática mesmo? É dia 9? É quinta? Dia 9, quinta-feira. Quinta é o torneio Meninos da Matemática. Tá sobrecarregado de Olimpíada esse mês, pessoal. Essas duas semanas estão me deixando louco. Porque essa semana, só final de semana passada, teve três Olimpíadas. Essa semana teve mais uma. Amanhã tem mais outra. Entendeu? E semana que vem tem mais duas. Então, façam o torneio. Meninos da Matemática na quinta. E ao BRL, não precisa de inscrição. Ao BRL, eu vou mandar para vocês o link, vocês vão fazer. Vou mandar o link. Sexta-feira, vocês vão entrar lá. Vocês têm uma hora para fazer. E amanhã, eu vou dar uma aula preparatória. À uma hora, eu vou fazer as provas do nível teta, alfa e beta. À uma hora. Que é do quarto ano ao sétimo. Que as provas são tudo iguais. Então, vale a pena você assistir a aula. E às três horas, eu vou fazer as provas do oitavo e do nono. Não tem prova do ensino médio. Então, vocês assistem a do oitavo e do nono para entender como vai ser do ensino médio. Emelie, Alanis, verifica se não é o teu que está travando. Porque se você está falando que está travando, não está travando, não. Emelie, se você ficar falando, às vezes, você me ababora. Verifica se o teu que está travando. Eu acho que é o teu. Tenta trocar de celular ou trocar de internet. Então, desculpa. Hoje eu me excedi, mas eu falei coisas importantes. Tem aulas que eu dou presencial. O Bruno sabe que eu fico 40 minutos falando com os alunos. Dando essas lições. Isso funciona. Essas lições que eu faço. Eu fico 40 minutos falando. Tem um aluno chamado Igor, que tem seis medalhas no BMEP. E ele falou que a coisa que ele mais gosta da minha aula é essas falas minhas. Porque a matemática aprende na internet. Agora, essas falas minhas é o conselho que ele precisava ouvir. Então, anotem na agenda aí. Quinta-feira, tornei meninos na matemática. Sexta, OBRL. Não é muito. Porque depois diminui as Olimpíadas. Vai diminuindo. Não tem muita Olimpíada depois. Mas semana que vem tem essas duas. E eu gostaria que vocês fizessem levando a sério. Todos. Então, anotem aí. Quinta-feira, tornei meninos na matemática. Sexta-feira, OBRL. Tornei meninos na matemática. Já tem inscrito. Se não inscreveu ainda, não dá mais. O BRL, eu vou mandar o link. É só entrar lá. Ainda não tem o link, Mel. Eu vou mandar lá no grupo. Eles mandam pra mim só na véspera. Só na quinta-feira eu vou ter o link. Aí, na quinta-feira, eu vou mandar o link. Sexta-feira, vocês entram. E fazem a prova. Sendo a vibe de vocês ou não, viu, Guilherme? Façam. Façam. É raciocínio lógico. Não precisa me inscrever, Mel. Não precisa, tá? Não precisa me inscrever. Eu vou mandar o link. Você pode fazer na hora. Ao BRL só depende da escola que vocês vão colocar lá. Clube de Ciências, 11 de agosto. Ah, mas o que é isso? É a pessoa jurídica do Podemos, tá? Então, na hora que pedir escola, vocês têm que colocar Clube de Ciências, 11 de agosto. Eu vou explicar isso. Eu mando junto com o link, tá? Deixa eu pensar se eu tenho mais alguma coisa pra falar. Tá. Então, o que mais que eu preciso falar? Esse nome Clube de Ciências, 11 de agosto, é meio brega, né? Mas é o nome que a gente criou faz 25 anos. Não dá pra mudar mais. Eu sei que o nome é brega. O que mais? Eu preciso falar mais uma coisa pra vocês. Ah, então. Me poupa de DR com vocês. Sabe o que é fazer uma DR? Todo aluno que eu tive que fazer muita DR... DR é... Sabe quando um casal de namorado fica discutindo relacionamento? Eles falam DR, certo? A gente tá na maior DR. DR é o seguinte. É quando você começa a tentar convencer a pessoa de uma coisa básica. E a pessoa fica teimando, 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 teimando. Olha, eu perdi muitos alunos geniais que não deram nada na vida. E eu não tenho coragem de falar pra eles. Tá vendo? Você não me ouviu... Não, não é isso, não. Você não me ouviu e não conseguiu passar. Tem aluno que chega no ensino médio e fala, ah, eu não vou estudar mais, não. Olha pra você ver. Tinha um garoto que estava... Estava fazendo a minha aula. Ele vinha em todas as minhas aulas. Ele queria fazer a prova de PICAR. Ele fez a prova de PICAR, não passou. Mas é claro que ele não passou. Ele não sabia muito matemática. Aí, o que aconteceu? Ele falou, eu vou fazer ano que vem. Só que até hoje, desde a prova de PICAR, ele não entrou nenhuma vez. Entendeu? Na aula. Aí você tenta explicar pra pessoa que isso não funciona. Aí a pessoa acredita que ela tem as ideias próprias dela sobre como funciona o aprendizado. E ela fala, não, comigo é assim. Só que não é. Entendeu? Eu estou há 30 anos ajudando o aluno a passar em vestibular. Os alunos ficam discutindo comigo. Entendeu? É uma coisa absurda. Entendeu? Aí você fica tentando convencer o aluno do óbvio. E o aluno não se convence do óbvio. Aí você fica mandando o óbvio. Você fica tendo que discutir com o aluno o óbvio. Todos esses alunos, eu tento, 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 tento e fracassa. Aí eu tento salvar o aluno. Eu falo pro cara, eu tô tentando salvar. Ele fala, eu não vou fazer mais não por isso, por aquilo, por aquilo. Tem muita coisa na escola, tem patch, não sei o quê. Então essas DR, entendeu? Por que o Bruno Fuentes é um sucesso em Olimpíada? Porque o Bruno Fuentes, nunca precisei fazer DR com ele. Nunca. Eu falo, Bruno, faz isso. O Bruno faz. Ele não fica discutindo. Ele vai lá e faz. Entendeu? Se o Bruno ficasse discutindo, ele não seria o sucesso que ele é. Quantas medalhas você tem, Bruno? Você sabe quantas medalhas você tem? Tem umas 20, não é? Ele tem até ouro na ONC. E sem eu dar aula de ciências, ele tem umas 10 medalhas. Entendeu? Mas o Bruno não discute. O Bruno não discute, ele faz o que a gente fala. Entendeu? E não é coisa absurda que a gente fala pra fazer. É coisa simples. Se fosse coisa absurda e o Bruno não fizesse, tudo bem. Não, mas você fala umas coisas simplesinhas. Faz isso. Aí o aluno começa a teorizar. O aluno começa a falar. Não, minha mãe acha que vai me causar um desgaste psicológico. Entendeu? Pelo amor de Deus, pessoal. Você precisa ser um negócio chamado resiliente. Você precisa ser resiliente. Tem muita mãe que atrapalha o aluno. Porque a mãe acha. Ai, é muita coisa pro meu filho, coitadinho. Tem mãe que faz isso. É boa intenção. Eu tento convencer as mães. Também fica uma DR interminável. O professor, aqui, a minha mãe, em vez disso, quando o professor manda, tipo, ele quer mandar muita coisa, muita coisa, coisa, e o professor manda, e a mãe fala assim, nossa, que tanto de pouquinha coisa, tem que mandar mais. É, não, tá certa. Entendeu? E eu vou falar, vou falar, não, mas a mãe perguntar pra você, será que não é muito? Você tá aguentando? Isso é o papel dela mesmo, te perguntar, ver se você tá bem, entendeu? Mas o aluno tá afim de fazer e fica pegando no pé, isso não dá certo, tá? Eu já tentei explicar umas mães, não funciona. E o que eu tô vendo é o seguinte, ó, escuta só. Eu tinha um aluno tipo o Bruno Fuentes. O aluno era campeão, 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 campeão. O que aconteceu? O aluno falou, ah, cansei, e começou a não fazer mais estudo. Sabe o que aconteceu? O aluno queria fazer engenharia, não passou. Em nenhuma engenharia. Agora ele tá pagando mil reais por mês. Tá pagando mil reais por mês, o cara era genial. A teimosia dele tá custando mil reais por mês por cinco anos. E pode custar um emprego pior por 40 anos. Porque se ele tivesse passado onde era o sonho dele fazer, que era a Universidade Federal de Itajubá, era o sonho dele a Universidade Federal de Itajubá. Só que ele tá pagando numa particular. Sabe qual que é o problema? Ele não percebeu que isso é fruto da teimosia dele. E eu vi tanta gente se perder. Tanta gente se perder. O Júlio, o Júlio é um rapaz da cidade aqui de Cabo Verde. Ele é o RA número um do Podemos. O Júlio tá fazendo medicina na Federal de Juiz de Fora, de graça. Tem colega dele que tá pagando oito mil por mês. Ele não paga nenhum centavo. Mas por que o Júlio não é teimoso? O Bruno conheceu o Júlio. Entendeu? O Júlio tava fazendo medicina. Medicina. Sem ter pago um dia de cursinho. Mas ele não era teimoso. Então não seja teimoso. A gente falou pra você fazer? Faz. Não fica teimando, não fica discutindo. Ah, eu achei melhor que tava me sobrecarregando, não sei o quê. Eu vou proteger e não sei o quê e não sei o quê. Não, não discute. Entendeu? Não é bom debater, tá? Faz o que a gente tá pedindo. Então, faz o Olimpimate. Faz o OBRL. E se tiver inscrito no torneio Meninos da Matemática, faz. Tá? Então, pelo amor de Deus. Evita. Olha, eu tô discutindo aqui com uma menina. Qualquer hora eu vou mandar, vou apagar os nomes e mandar as DR que eu tenho. Tá? As DR que eu fico tendo interminado pra tentar convencer a pessoa do óbvio. Eu vou interromper a gravação e começar de novo, porque eu falei muita coisa. Tá? E... 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 E...